Música Tudo pronto para começar, vamos para a primeira cobrança Carimbou o poste É impressão minha ou a mãozinha estava tremendo ali ajeitando a bola, está nervoso E o gol, a bola está lá Não quero secar ninguém, mas ele parece meio nervoso, hein E ele converteu, é gol Neuer de novo, não deixa passar nada Explode na trave Está precisando respirar fundo antes de bater, parecendo meio nervoso E guardou a bola dentro da caixinha Bateu no poste e entrou, que susto O goleiro nem sonha em chegar num pênalti assim, Thiago Manuel Neuer, defesaça, sempre muito bem colocado É impressão minha ou a mãozinha estava tremendo ali ajeitando a bola, está nervoso Opa, pênalti bem batido com paradinha Precisa ser muito frio para fazer isso tão bem, Thiago Toda a pressão do mundo nas costas do cobrador Se ele errar, acabou Errou! Acabou o jogo Já temos o vilão, Caio Acontece até com os melhores, Thiago Bola para frente Aplausos 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 Aplausos